Rogério, você falou de um aspecto muito importante de como é um ano de luta do São Paulo e de como o time vai fazer praticamente todos os jogos que são possíveis de serem feitos, com exceção das finais da Copa do Brasil. Se em janeiro alguém chegasse para você e falasse assim, Rogério, São Paulo vai chegar nas finais do Campeonato Paulista, na Comebol Sudamericana e nas semifinais da Copa do Brasil, você acreditaria? Eu achava muito difícil. A nossa previsão aqui no começo, nós fizemos uma previsão mais de campeonato brasileiro, de se dedicar ao Campeonato Brasileiro e tentar chegar de uma vaga direta para Libertadores. Se essa vaga vier com um título pela Sul-Americana, eu acho que é um título que você comemora, um título importante, que te dá direito a jogar uma Recopa no próximo ano. Então, eu acho que seria muito melhor do que vir com um quarto lugar, por exemplo, para o Campeonato Brasileiro. Agora, eu falo que as Copas são ilusórias e são riscos. Você está a 90 minutos do sucesso ou a 90 minutos do fracasso. Uma vitória significa um ano de sucesso com o maior título dos últimos 10 anos que o clube conquista. Uma derrota significa que você fracassou no planejamento geral do ano, apesar de ainda ter chance de chegar a uma pré-Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Mas você sabe como funciona a injeção de ânimo, que é uma conquista, e do mesmo jeito também o peso, que é um insucesso. Então, nós jogamos o nosso 2023 em 90 minutos. Nós jogamos um ano todo, um planejamento todo naqueles 90 minutos. Por isso que nós temos que ser mais atentos, dar menos oportunidades do que a gente vem dando aos adversários. Acho que até a gente vem construindo muito bem com outros adversários, sempre finalizando muito no gol, tendo muitas oportunidades, não cedendo tantas oportunidades, mas infelizmente, às vezes, não consegue o resultado. Nós temos muitos jogos bons esse ano, mas que não conseguimos traduzir em resultado. Nessa final, nós vamos ter que traduzir, eu espero primeiro um bom futebol jogado, e depois ter que traduzir isso em resultado.